Bombeiros se emocionaram depois que a vítima de um acidente de trânsito tocou música para os profissionais, sabe aonde? Dentro da ambulância, ouçam o Brasil! Agora veja que a moça de 26 anos usa um violino para poder tocar, correto? Então vamos lá. A violinista tinha acabado de tocar em um evento, ia se apresentar em outro, mas no caminho ela perdeu o controle e a direção do carro e capotou o veículo. Ela não se feriu, mas agradeceu o atendimento com muita música boa. A moça disse que tocou para agradecer pela vida, por Deus e para o corpo de bombeiros, os nossos verdadeiros anjos da guarda. Esse caso chegou para nós agora emocionante do Distrito Federal.